Um treinador que tem feito um percurso muito interessante. Ora, dirigentes cabo-verdianas que... Já um ponto de tapé longo. A bola a chegar até ao ataque. Atenção, esta possibilidade de combinação. E sai mesmo o remate para o golo, 15 segundos. São eles, dois laterais, muito ofensivos. A pesquisa sem dar muito espaço. E aí a formação do Sparta de Praga sente naturais dificuldades para surpreender a equipa de Jakob. Está a lançar na frente para a Larsa. A equipa do Copenhague é claro. E bem posicionado o Cavendix. E claro, o Jakob Nistrop, que neste momento é de facto a melhor aposta para esta equipa. Poderia ser também uma posição direita. Agora o passo... Em dar primazia... Para a procura do Jan Kuchta. Agora a nadazão na tensão ao Copenhague. A criar aqui uma situação de muito perigo. Remate à malha lateral a protencer a Elias Achori. Bola longa outra vez. E quando o Copenhague vai circulando a bola e por vezes tenta surpreender outra vez na fase de grupo. Mas, enfim, para um grupo... Ou o Rakov da Polónia ou o Aris de Lima. Considerado favorito. Bem sabemos que, enfim, nesta fase... Rapidamente o ataque. Bola longa para a Elianus. Apoiou com tantas facilidades que teve o Camisola 9. Porque tinha ali, pelo menos para si, condições para fazer bem melhor. É verdade. Mas, novamente, a equipa do Copenhague a colocar-se numa situação delicada. Mais um passo errado a meio campo. E a verdade é que o Sparta de Praga, tendo o Birbansevich, o Haraslin e o Kuchta prontos para sair em direção à baliza do Gravara, equipa automaticamente... Em zona mais central, consegue, devolve a tensão. Remate para a defesa, ainda em existência. Mas Diogo Gonçalves teve aqui a oportunidade de poder fazer. Obrigado pela equipa do Copenhague. A finalização do Diogo Gonçalves já não foi tão perfeita. Tirou à figura do Jansen. Sárensen, o lateral esquerdo, quem falávamos? Vamos combinar com a Achori. Tentar furar ali, mas não é bem assim. É, 29 anos apenas. Sim, ambas as equipas criaram situações de perigo. Acabam por ser... E ainda por cima, a equipa até podia... Muita razão da equipa, muitos erros. Naturalmente, apelaram a isso mesmo. Mas vamos ver esta transição rápida para a formação dinamarquesa. Achori tem Diogo Gonçalves a desmarcar-se. Não jogou com o português, mas a bola ainda sobra ali para a nova possibilidade de ataque. Mas aquele passe de Jordan Larson... Ali não aparece para criar desequilíbrio. Central para Falk Jansen. Rasmus, Falk Jansen. Agora tenta ali... Ui, que finta! Mais uma agora de Achori. A tentar ainda furar. Depois já não conseguiu entender-se. E teria aqui uma situação... E o marcador do golo, Diogo Gonçalves, ao lado dele. Ao lado de Jordan Larson. A saída em construção, com posse, da equipa do Copenhague. Foi... Foi-se limitando muito a formação dinamarquesa. Aqui está agora a velocidade de Achori. A travar. Faz a assistência. Boa ocasião. Importuna-se a formação do Spartan Praga. Já há muito tempo que não vimos isto a acontecer. Pelo menos no momento em que a equipa assume a posse de bola. Bem jogado agora. De golo cantado. De forma como consegue agir. É um ato de reflexo do guardião. Teremos certamente a repetição. Mas momento fabuloso do Peter Jansen. E os guardiões... E a bola ali... Vai ser tirada pela equipa do Copenhague. Ali o Kevin Diggs lança o ataque ao Copenhague. Jogado por Achori. Estava em bom plano. O Camisola 30 por Larson. E o Gonçalves. Achori. O afinto sobre o adversário. Procura zonas interiores. Aí vai ele em velocidade. Pode libertar. Jogou bem. Até ao momento. Mas por esta capacidade que tem tido de descortinar aquela infração sobre o Elio Nossi. Para quem está a ver. Se quiser passar pela nossa hashtag. Sim. Champions Eleven. Dê-nos a vossa opinião. Ajudem-nos. Atenção a esta combinação. Darias. Achori. E já tem uma garantia o Copenhague. em 2018. Como no Europeu 2020. Pode haver um prolongamento. Bola para Achori. Em velocidade do Tunisino. Consegue chegar. Tem ali a oposição. do Sorensen. Não o dedicou. Do Achori. Peter Vindaliancen. Diogo Gonçalves. A fazer a bola. Chegar a Achori. Depois. Larson. A segurar. Outra vez. Achori. De cabeça. Sorensen. Depois tenta arrancar. O Achori. Mais uma tentativa do Tunisino. Ainda tem que seguir. Aguentar muito bem a posição também. Não consigo ligar-se nas melhores condições. Sobe o Central. Liga-se com Helio. Noci. Aliás. Novo Dix. Boa combinação do Central com Achori. Devolve no Tunisino. A bola que agora vai chegar até Achori. Ainda na área Achori. Fica a queixar-se. Ganha de cabeça Ladislav Kretsch. Com o golo anulado. Mas o trabalho defensivo. Na construção também. Nomeadamente na primeira parte. Foi muito utilizado pelos colegas de equipa. A atenção. Achori. Rematar o Minchev. Agora é a vez de Achori. O passo para a zona de tiro. Atenção a Leonuz. Mostra aquilo que temos vindo a dizer sobre o jogo. É verdade. Agora já é um machete ligeiro da equipa de Dinamarquesa. Mas o Esparta de Praga está a ser mais equipa nesta partida. Cruzamento agora rasteiro. Para a possibilidade de remate de Achori. Já não rematou. Devolve a Sorensen. Cruzamento. E o desvio. Ao mesmo tempo apreensivos. À espera que... Grande momento do jogo. Mais uma tentativa individual de Achori. Combinação. Ele vai... No caso do Klaassen. E o Elias Achori. O Copiaga não consegue aproveitar. Pelo menos numa primeira instância. Ainda mais uma... Para Sorensen. A adiantar para Achori. Vai tentar furar Achori. Ganha a linha final. Atenção. Boa bola. Cruzamento. Segundo poste. Pode haver cabeceamento. Confirmar este resultado. Não deixa de ser um resultado. Enfim. Surpreendente. Pela frente os polacos do Rakoff. Tem todos os motivos para sonhar. A capacidade para poder lutar. A tentativa de Achori. Mário Cajica já frisou isso. Um jogador que passou por Portugal. De forma algo... Digamos... Podemos ser apagada. Mas também não foi uma grande sensação. Exatamente. Discreta. Agora a todos iam entregar mal. Atenção. Pode aqui haver resposta. Novamente com Achori. Sorensen. Muito bem. Achori. A evitar o adversário. E a sair em velocidade. Aos 117 minutos. O que ele ainda consegue correr. Pois claro. Já não tem. Outra vez. Um arranque para o outro lado. Vai... O desastre para nós. Mas... Eu acho que nenhuma destas equipas mereceria agora. Falou por não resultar aquilo que ele pensou. Agora... Muita luta entre o Casimo Lassi e também... Atrasa para Achori e combinação pode... Mas é absolutamente incrível o poder que o Achori ainda tem nesta altura. Já passaram os dois minutos, mas o árbitro para já, agora sim. É isso mesmo. É isso mesmo. É o nome do Vitória, do Vitória Sport.